Outra vez aí pro time da Jotalar, trabalha mais atrás, vem com o pé direito, chute forte de novo, ela acaba sobrando mais uma vez pro time da Jotalar, sempre na esquerda com o Carlos Miguel, ele corta pro meio de pé direito, golaço! GOOOOOOOL! Da Jotalar Santa Terezinha, você vê no replay, ele cortou pra perna direita e nem é a boa, calibrou no ângulo do Johnny! Pra escanteio. Aí vem o chute na trave, explode! Sobra ainda com o Jotalar Santa Terezinha, vem Anderson! Johnny! De novo o Johnny! A terceira, GOOOOOOOL! Da Jotalar Santa Terezinha, você vê no replay da RWTV, a bola chorou, ela chorou e entrou no fundo do gol branco! 2x0 no placar, já faz o corte, chega ainda, ela fica no meio da quadra, todo mundo tentando roubar essa bola, vem Louquinhas, o chute forte, golaço! GOOOOOOOL! 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 Da Rio Grande do Futebol, SMR Rio do Campo! Você vê no replay da RWTV, ela sobrou cara a cara e ele meteu um chutaço do meio da quadra ofensiva! GOOOOOOOL! Diminui dois a um branco! Amigo Tomás, apoiando sempre o esporte, abração pro Tomás que tá com a gente! Aí vem a chute e o GOOOOOOOL! 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 Entre o Johnny e o pé da trave, ela entra! 3x1 no placar branco! A equipe de Rio do Campo, vamos ver se o Johnny chega para a batida! Une a Selve, é a DSM presencial, é do seu jeito, une a Selve! Faltando 13 minutos, vem Leandro pra cobrança, dois homens na barreira, faltando, então aí dois gols para diminuir o chute e o GOOOOOOOL! Da Rio Verde Futsal Rio do Campo, faltava dois! Agora só falta um pro empate, você vê no replay a cobrança direta e reta, barreira abriu! Ela entrou, 3x2 branco! Vem o time da Jota lá de Santo Terezinho, o Chito já tocou, buscou outra vez o Anderson de perna esquerda, golaço! GOOOOOOOL! Da Jota lá de Santo Terezinho, você vê no replay da RWTV! A bola veio em velocidade, ele bateu de primeira com a esquerda no fundo do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Foi falar né? Tá ligado, olha o gol contra! A chance de um golaço contra! GOOOOOOOL! 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 Da Rio Verde! GOOOOOOOL! 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 A bola foi colocada pra frente, e o Johnny com a mão, e de cabeça, sem querer, o Everton botou pro fundo do gol! Tchau, tchau